Música Você, no jogo você botou as fichas todas ali onde você queria, quase todas, mas guardou uma porcentagem Se isso aqui desse errado, você teria isso aqui Foi isso aí, eu entrei cedo na faculdade, eu entrei na faculdade com 17 anos Então foram 4 anos e meio, 21 anos, 21 anos, porque eu já estava formada E o engraçado é que eu estava na faculdade e sempre pensando, vixi, eu estou fazendo mais um ano Toda vez que eu fazia aniversário eu pensava, vixi, eu fiz mais um aniversário, já vou estar velha para a música Eu ficava pensando nessas coisas, mas assim, com a certeza de que eu estou fazendo minha obrigação, que é estudar Ó minha mãe, tá aqui ó, minha obrigação foi feita, mas agora eu vou atrás do que eu quero Música 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 Música